E hoje a gente vai tratar de uma outra forma que é a compostagem de lixo, uma outra forma de você ajudar a preservar o meio ambiente e a pensar diferente, pensar com outro olhar sobre a destinação de resíduos sólidos. A gente vai conversar com a Lígia Rocha, que é gestora ambiental, é também jornalista e já atua há algum tempo dentro dessa área. O compromisso de educação ambiental e também de produzir um impacto socioambiental é que tem levado você a trabalhar com isso, né Lígia? Me diz então como é que funciona esse processo, essa área de compostagem, como que isso pode ser multiplicado entre as pessoas? Porque eu acho que o mais importante é fazer com que esse trabalho, esse conceito, ele se espalhe, né? Isso, bom dia, Silvia. É um prazer estar aqui, a gente queria muito ter vindo já, porque eu acho que o teu programa é um dos que trabalham com a questão da sustentabilidade de forma séria, entendeu? Você entende do assunto. E falar de compostagem é trabalhar os resíduos orgânicos. Hoje a gente já sabe que metade do lixo que a gente produz, que a gente chama de resíduo, na verdade não é lixo, é orgânico. Então, se a gente trabalhar com a compostagem, a gente trabalha metade do nosso problema, que é o lixo. Então, hoje a gente tem só jogado o resíduo orgânico no lixão e aumentado o problema dos aterros, aumentado o problema do lixão, na verdade, que a gente tem no Brasil. E a compostagem é como se fosse a reciclagem do resíduo orgânico. E o que é resíduo orgânico? É as cascas, é o resto de comida, são as folhas, a grama, que ao invés de virar lixo, poluir o solo, a água e o ar, ele pode se transformar num adubo. E eu sempre trabalho isso, a gente trabalha com condomínios e residências, mas eu acho que isso tem que ser uma política pública. Porque fora do Brasil isso é uma política pública. Nos estados do sul a gente já tem esse trabalho, é leis mesmo que fazem isso. E aqui no Piauí, infelizmente, a gente não está trabalhando nem o nosso lixo, que agora trocou de empresa e não está tendo onde a gente depositar nem o reciclável. Isso, pois é. Eu fiquei impressionada por conta dessa... que não tem mais a coleta, o local para você colocar. Gente, não é pedir nada, é só a lixeira apropriada. É tão básico, né? E eu acho que aquela lixeira, qualquer empresa que fosse contratada pela prefeitura, não devia levar de volta, não. Não são contratadas por um preço altíssimo. Inclusive, eu nem sabia que era da empresa. Também não sabia também. Eu acho que não é da empresa, Lígia. Pelo menos a da Praça das Violetas ali não é da empresa. Aquela ali, eu acredito que isso tenha sido instalada pela prefeitura, foi na época do prefeito Firmino Filho. E todo mundo está reclamando, que tirou em todos os lugares. Foi, né? Tem até um telespectador aqui, o Gabriel, ele disse que ontem ele viu na Nossa Senhora de Fátima, próxima à igreja do mesmo nome. Então, só tem na Zona Leste, pelo jeito. O Jeová também disse que viu lá no Bela Vista. Ah, não. O Bela Vista foi retirado. Ele até indagou para o dono do trailer e informou que a empresa, que foi a empresa que levou. Então, bate com isso que você está dizendo. Mas a gente tem dois locais diferentes, ou seja, deixou na Zona Leste, porque lá a gritaria é maior, reverbera maior. E lá, acredito que tenha mais participação anteriormente era. Não sei se ainda é. Tem nada a ver, gente, com condição social. Tem a ver, talvez, com mais tempo em que existam esses coletores lá. Mais tempo são os primeiros, foram os primeiros a serem colocados. Mas vamos falar exatamente o que é compostagem. A compostagem é a transformação dos resíduos orgânicos, através de um processo químico físico. E é o que a natureza faz. As folhinhas, os animais, tudo que cai na floresta, ele vai se transformando, que é orgânico, e se transforma num adubo que a própria floresta consome. No nosso caso, o homem acelera e chama isso de compostagem. A gente faz com folhas, com grama seca, os resíduos orgânicos que são o resto de comida mesmo de casa. E isso é usado para quê? Isso é usado adubo. Adubo, né? Então, pode ir. Quando eu te falo que podia ser uma política pública, quando nos estados que tem, vai para as praças, vão para as hortas comunitárias, entendeu? Alguns estados, nos Estados Unidos, tem. Inclusive, isso é feito, é colocado lá já naquela parte da cozinha mesmo. Já vai diretamente para essas empresas que recolhem. Na Europa toda tem isso. Na Europa toda tem também. E no Sul também tem, Cintia. Por isso que a gente acha, assim, não é uma coisa, aqui em Teresina, é uma coisa nova. Mas no resto do Brasil, no Sudeste, infelizmente, Sudeste e Sul, que são os mais desenvolvidos, isso já existe, né? E hoje, outra coisa, outra frente que a gente trabalha são os eventos, né? A gente também faz toda essa gestão de resíduos. Que acumula muito lixo, né? Demais. E eu sempre digo assim, por que tem que ser o lucro privado e o prejuízo coletivo, né? Então, vamos trabalhar isso também. Eles são obrigados a fazer isso. Então, já que eles lucram bastante, vamos fazer com que isso também seja trabalhado da forma que as pessoas, toda a comunidade. Porque, assim, se os resíduos são produzidos, é todo mundo que sai no prejuízo. Porque os gases vão para todos nós. Lígia, e como eu, na minha casa, né? Porque esse tema já gerou muito interesse aqui, ó. Tem mais gente aqui comentando. Eu já fazia a pergunta para ela. Zona Sudeste não tem coleta. Você vê que todo mundo está interessado em fazer coleta seletiva? Sim. Há uma demanda da população. Ou seja, tem mais informação. E como as pessoas têm mais informação, aquilo todo dia martelando. Eu acho que as crianças também estão servindo como multiplicadores. Isso está mobilizando mais as pessoas. Eu vou ouvir bem aqui o Lorival para ver se ele também está comentando aqui sobre isso. Oi, Cintia. Bom dia, Lorival aqui do Acarata. Eu estou ouvindo a sua notícia aí sobre os coletores de lixo. E ontem, uma pessoa lá da igreja da Vila Operária queria descartar as garrafas de vinho, que é muito utilizada durante as celebrações e ficou acumulado. E ele estava com essas garrafas dentro do carro e foi nesses dois locais onde ele tinha o costume de ir e não dá mais os coletores. Ele estava sem saber o que fazer e agora eu estou ouvindo você aí. Vou prestar atenção aí. Olha aí, Vila Operária também não tem. Só ficaram, pelo que a gente está concluindo, região sudeste não tem, região norte não tem, mas só tem relato por enquanto aqui de dois pontos, duas praças. O Edvar também está falando sobre isso. Cintia, bom dia mais uma vez. Só para lhe dizer, lhe informar, eu acredito que você talvez deve estar sabendo, que na Pedra Mole tem uma indústria de comportamento. Continue em frente na rua SD 733. GPS aí do Edvar. Edvar, ele está dizendo que tem uma indústria. Deputada. Não, peraí, Edvar não vai. Então, eles chegam a doar para as hortas de Teresina. E tudo aquilo ali é triturado e faz a comportagem e eles chegam a doar para as hortas de Teresina. Bom, ele está dizendo que tem já uma empresa que atua nesse setor, né? A Pedra Mole é um centro de compostagem da própria prefeitura, entendeu? Que passou muito tempo parado e agora foi cedido para uma empresa que está trabalhando o resíduo da água de Teresina. Entendeu? Outro momento, entendeu? Então, agora, eu não sei se eles já... Antes eles doavam a prefeitura antes dessa gestão, né? Um pouco antes e agora tinha parado, passou o tempo parado e retornou agora no começo desse ano com essa empresa, cedido para essa empresa. Entendi. Uma empresa particular agora que está lá. Aí a empresa só lucra, né? Porque... É. Está sendo... E aí, não sei o que ela... Como foi esse acordo com a prefeitura? Então, esse ainda não sei, né? Entendi. Mas vamos... Era isso que eu ia perguntar. Eu na minha casa, tá? Eu na minha casa, como eu posso fazer, nem que seja pequena parcela, mas se todo mundo fizer, como eu posso fazer para contribuir e também fazer parte desse conceito de compostagem? É, Cíntia, uma coisa que você falou que é muito interessante, que você diz assim, como é pequena parte. As pessoas sempre dizem assim, ah, não vou fazer, porque sou pequeno. É, mas juntando... Juntando, gente. E o que é melhor, quem faz, mesmo sendo pequeno, ele tem a consciência, então ele cobra, entendeu? Isso é muito importante. Você começa a mudar seus hábitos, seu modo de pensar e vai começar a cobrar de empresas que você compra, de indústrias, tudo isso. Infelizmente, a compostagem, ela é só particular. A gente tem duas empresas, tem a minha empresa e tem outra, que faz aqui em Teresina. Separado assim, a prefeitura não faz. Então, o que você pode fazer, separar os recicláveis, que é tudo que é seco, papel, plástico, tudo que você usa, e o composto orgânico você pode, através, ou deixar com a gente, né, nessas empresas, ou então você pode também fazer composteiras caseiras. Se você tem um cantinho, você pode fazer com baldes, né, se você tem um espaço maior, você pode separar um cantinho no seu quintal, separar com tábuas. E ali você vai jogando todas as folhas, né, folhas são riquíssimas, não jogue folhas fora. E o resíduo orgânico, sempre cobrindo, né, uma proporção de resíduo orgânico, tipo um balde, eu coloco um baldinho assim na pia e você vai recolhendo casca de ovo, casca de fruta. E isso ali você vai juntar com as folhas, ou serragem também, e vai fazer camadas. Primeiro a de folhas, depois de resíduo, depois mais uma de folhas, e ali depois de 60, 90 dias, começa você a ter um adubo natural, orgânico, seu mesmo, pra botar nas plantinhas e tudo. Gente, olha que interessante, e é o melhor adubo que existe, né? Diminui o lixo, entendeu? Tudo natural, não tem nada produzido de uma forma, não tem nada químico. Isso é você? É, isso é o processo de compostagem. É, o processo, olha que bacana, que vídeo bacana. A Lídia já trabalha há muito tempo, tem uma empresa, inclusive, de compostagem, e trabalha mesmo assim de uma forma profissional com isso. Então, por exemplo, a sua empresa, ela pega de onde esse material de compostagem? A gente pega tanto de residências, condomínios, a gente também faz restaurantes, e também trabalhamos com eventos. No momento é o que a gente mais tem trabalhado, as pessoas estão acordando com relação a isso. Ah, que bacana. Pra fazer, por exemplo, a caravana federativa, a gente fez todo um trabalho de gestão lá dentro. Aquela do governo federal, né? Isso, do governo federal. O girassol também, o festival de música, desde a primeira edição, ele trabalha com esse conceito. Entendi. Por isso que é importante mais gente saber que é importante para que isso seja estimulado. Então, no seu condomínio, por exemplo, no meu condomínio já tem coleta seletiva. Então, a gente já faz isso com as caixas, com os vidros, e isso vai para um local separado. Eu tenho duas lixeiras diferentes, todo mundo tem. E aí, você já deixa num outro local, que não é o mesmo local, não é o pessoal que recolhe, mas vai para um local diferente. Mas ainda pode avançar mais com a compostagem. A compostagem do orgânico. E é assim, a gente pode recolher, mas também a gente dá consultoria de ensinar quem quer fazer. Porque pode fazer no condomínio, pode fazer no sua casa. Então, o condomínio pode te contratar para fazer isso, né? E aí, a gente faz assessoria e ele faz no próprio condomínio. Olha, a Zilda está fazendo uma pergunta que eu acho que é interessante. É a primeira coisa que vem na cabeça, sobretudo da gente, que também é dona de casa. E essa mistura com casca de fruta, não apodrece? Sim, é o processo natural de decomposição. Por isso, tem que ter a parte seca, que são as folhas e a serragem. Que os resíduos são nitrogênio, vamos falar quimicamente. E a parte seca é o carbono. Esse equilíbrio, que é o mesmo que acontece na natureza, não gera bicho, não gera mau cheiro, não gera líquido ruim e também não atrai bicho. Porque a partir do momento que você consegue equilibrar com as folhas e a serragem, os bichos não vão atrás do resto de comida. Entendi. Olha, nós temos muita gente que ainda mora em casa. E se você mora em casa, não há motivo para não fazer. Você põe no quintal, pode tampar, né? Se pega uma lata... Pode ser numa caixa tampada, entendeu? Pode ser numa caixa de madeira, pode ser num cantinho de cimento, você pode fazer. A partir do momento que você encher com as folhas em cima, não vai atrair bicho. Pode ter certeza. Se der errado, pode me chamar. Olha aí, ela está assumindo aqui um compromisso. Mais gente aqui falando dos coletores. Eu estou impressionada como já é algo popular a coleta seletiva aqui em Teresina. Vamos lá ouvir o Elias. Bom dia, Eli e Kielson. Eu sou contra. Porque as Bíblias... Opa! Não, não. Não sei se a Eli ainda vai fazer essa enquete ainda. Se for, o Elias já está se antecipando. Desculpa, Elias. O erro foi meu. Na verdade, você mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte. No bairro São Cristóvão, foi tirado também. Então, Zona Leste também já está indo embora todo o serviço de coleta de lixo seletivo. Nossa, aí o pessoal deve ficar realmente... Agora, Lídia, tem uma coisa que me impressiona. É ver como... Primeiro, esse lado bom. Muita gente já entendendo que é importante fazer a coleta seletiva. Esse é um aspecto positivo. Como nós não temos, por parte do poder público municipal, um estímulo, uma campanha educativa, não temos uma política pública, né? Porque a política pública contempla tudo, a campanha contempla tudo. O que acontece? Aí a gente tem o desleixo, o descaso, que as pessoas ainda fazerem muito isso. Recentemente, quando houve aquela retirada da empresa, eu moro próximo a Praça das Violetas, né? Ali no Joque. E o que a gente via lá era a coisa mais horrorosa do mundo. Porque lá tem muitos restaurantes, ali na Dom Sibirino, o pessoal pegava dos restaurantes todo o lixo. E não é caixa não, tá, gente? Todo o lixo. E jogava na praça. E isso aumentou muito a presença de animais nas ruas, porque eles vão em busca de comida e vai. E aquilo de manhã era uma coisa assim que estava... E isso acontece todos os dias, porque ao contrário de Teresina, em outros lugares tem, por exemplo, uma regra. Você não pode colocar o lixo qualquer hora do dia. Você tem que colocar na hora e que é destinado pra você naquela rua. Se você colocar antes, você pode ser multado. Lá em Lisboa, por exemplo, é desse jeito. E tem os coletores lá gigantes. Se você botar antes, por exemplo, ah, o meu carro vai passar só à noite. Mas eu quero botar de manhã? Não, você não pode fazer isso. É multado, né? É multado. Então, você vê que como a participação do poder público é importante. Claro. Porque é quem conduz, né? Isso, então, falando nisso, a gente pode falar pras pessoas que assim, a gente tá indo no litoral. Vamos prestar atenção em quem tem essas pautas como prioritárias. Porque não é só falar sobre lixo, é falar sobre educação ambiental. Exatamente. Porque quem cuida do meu ambiente, e é bom lembrar pras pessoas que o meu ambiente não é uma árvore, não é uma praça. O meu ambiente somos nós. Então, se cuida do meu ambiente, cuida da gente. Então, se tem um gestor que tá pensando nesse sentido, então ele realmente é importante. Vamos pensar no que eles estão falando e cuidar do nosso envolto. Cobrar também. Tem uma telespectadora perguntando onde levar vidros. Ela tem muitos vidros. Eu vi também ali no vídeo a imagem de pilhas. Também. Eu sei que não é compostagem, né? Mas você pode orientar? Principalmente em eventos, a gente faz o recolhimento de tudo. Porque a gente faz a gestão de tudo. Então, quando termina o evento, a gente procura associações, que tem várias associações cooperativas, que trabalham nesse sentido. Então, já há uma cooperativa no SACI que trabalha com isso, com vidro, coletando. E as pilhas também a gente recolhe e faz a doação pra empresas que fazem esse recolhimento. Entendi. Então, toda a destinação é correta quando a gente termina. Então, o que você tem que falar na sua reunião lá de condomínio é isso. Olha, a gente queria uma proposta pra que o condomínio possa avançar mais, se já tem coleta seletiva, avançar um pouco mais e entrar também com compostagem. Se você tem uma casa, pode fazer aí na sua casa. A gente tem vários telespectadores aqui que tem quintal e mandam pra gente aqui. Então, a gente pode muito bem já dar essa orientação. Lígia, eu queria agradecer aqui a sua presença. Obrigada também. Essa sua participação conosco aqui. A gente já viu, você viu o tanto que esse assunto interessa as pessoas. Muitas vezes a gente vai ver os debates entre os candidatos e aí eu vejo pessoas dizendo, Ah, mas eles não falam sobre nada que me interessa, porque nos debates eles falam sobre, é como se as coisas não existissem. Elas estão no plano superior, estão em Nárnia. Não, tem que falar sobre o agora, sobre o aqui, o que está interessando as pessoas. As pessoas estão interessadas nesses assuntos aqui. O lixo, o resíduo sólido, como fazer, onde fazer, como avançar, é esse, é um assunto que interessa. Inclusive, estão pedindo seu contato, Lígia, você pode deixar aqui. Tá ok. O contato da sua empresa. É o Nildo Verde, com postagem, né, no Instagram e tem o telefone também, 8892-8104. Quem quiser pode ligar que a gente faz aí ajuda, faz a consultoria. Muito obrigada. Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço.